Bom dia, bem, bom dia, gente amiga. Quem festejou a vitória do Lula na decisão monocrática do ministro Fachin contra as decisões da Lava Jato envolvendo o ex-presidente Lula precipitou no foguetório. Em verdade, o douto magistrado apenas adia a agonia petista ao mandar para o Distrito Federal os processos julgados e não julgados em Curitiba. O objetivo de Fachin não é salvar a pele do Lula e sim proteger o ex-juiz Sérgio Moro, que tem várias ações de suspeição e, portanto, de nulidade de suas sentenças contra o líder petista tramitando no Supremo Tribunal Federal. Em síntese, o Lula terá um novo julgamento nos casos em que já foi condenado. O novo juiz, no caso, poderá utilizar as provas de Curitiba e, eventualmente, voltar a condená-lo. É claro que dá tempo para uma nova estratégia da defesa e para agilização política, mas não garante a anulação da ameaça à liberdade e ao resgate dos direitos políticos do ex-presidente. E não era esse o foco do ministro quando tomou esta grave decisão. O objeto era exatamente anular todas as ações de suspeição que correm no Supremo contra o ex-juiz Sérgio Moro. Morou? Em síntese, a sentença mantém a suspeição de Lula e torna o Sérgio Moro um cidadão acima de qualquer suspeita. Em outras palavras, usou o Lula para livrar a cara do Sérgio Moro. Falei e tá falado!